Bom dia, pessoal. Bom dia, meninas e meninos. O vídeo de hoje é o diário de gravidez. Não liguem pra essa minha cara, porque eu tô com olheiras, porque eu mal estou conseguindo dormir. Mas vamos lá. Hoje é dia... Gente, me perdi. Dia 20 de junho e eu estou de 34 semanas, né? Já são oito meses e duas semanas. O mês passado eu fui na consulta, meu peso tava ok. Quando eu fui esse mês na consulta, eu perdi um pouco. Não perdi, não cheguei a perder um quilo, mas eu perdi algumas gramas e a médica acabou ficando preocupada. Ela pediu um traçom, eu fiz. Mas a Luna, graças a Deus, está bem. O líquido amniótico tá tudo ok, tá o suficiente. O peso dela, ela tá com 2,318 kg. Então, assim, o peso dela tá ideal, né? Tá dentro dos padrões. Porque a preocupação da médica era a questão do líquido e a questão do peso dela. Mas, graças a Deus, o peso dela tá dentro. Então, não sei o que aconteceu pra mim ter perdido algumas gramas, porque eu como bem. Vocês podem ver aí nos vídeos, né? Mas, ao mesmo tempo que eu como bem, eu me exercito bastante, eu não paro, né? Então, acho que é isso. Não sei. Acabei perdendo aí. Não ganhei nada de um mês pro outro. No entanto que esse mês agora eu tô comendo bem também. Tô tentando ficar mais de repouso. O que eu tô sentindo? Esse último mês eu senti muita, muita queimação. Tô até vomitando devido à queimação que eu tô tendo. Não vomito porque eu estou enjoada, mas por causa que a queimação tá demais e acabo tendo que vomitar. O que mais? Não tô inchada, meus pés não estão inchados. Eu estou tendo muita dores nas costelas, nas costas e no nervo ciático, né? Dói demais. Eu deito às vezes pra levantar, eles têm que me ajudar. Tô evitando o máximo de sair de casa porque eu canso muito, fico com falta de ar e dói muito minha costela. Eu vou às vezes na minha mãe e tudo, mas eu tenho que voltar pra deitar porque dói demais. Então, é isso. Não tem nada de diferente. Agora é só ficar esperando aí inteirar os nove meses, né? Pra poder... Desculpa, eu tô um pouco com a garganta ruim, né? As coisas da Luna já estão todas compradas. A única coisa que falta é o musquitevo que eu deixei pra comprar o mês que vem, mas o de resto está tudo comprado já. As mala maternidade dela já estão prontas. Eu vou fazer um vídeo essa semana ainda gravando a mala maternidade. Só tô esperando pra minha casa em ordem porque chegou o guarda-roupa, chegou a cômoda, hoje vai montar, vou pôr tudo no lugar. Então, quando tiver tudo no lugar, eu gravo o vídeo das malas maternidade dela e a minha, tá bom? Ok? Tá isso, eu continuo tomando vitamina, que é o ácido fólico e o sulfato ferroso, né? Como eu falei, não engordei nada. Continuo só com dores, dores, dores. De vez em quando dá uma cólicazinha, passa. A Luna mexe bastante demais, ela é bem agitada, né? Eu vou mostrar daqui a pouco a minha barriga pra vocês. Então é isso, não tem muito o que falar nesse diabo de gravidez. A diferença assim que eu senti foi que no começo, né meninas, eu sempre tomei suco natural demais, adoro suco de maracujá, de goiaba, de manga. No começo eu enjoei desses sucos, não conseguia tomar. Hoje eu voltei a tomar, só que eu percebi que eu não tomo mais com a mesma frequência que eu tomava, nem a mesma quantidade. Já não faz diferença. Eu quase não tomo suco de goiaba, quando eu faço eu tomo um pouquinho, se eu faço de manga eu tomo um pouquinho. O único que eu ainda tomo um pouco melhor é o de maracujá, mas também não como eu tomava antes. Eu adorava, tomava toda hora, ia na geladeira e tomava um copo de suco. E eu notei que hoje eu já não sinto mais tanta vontade de tomar suco. Então eu notei essa diferença. Ela só comeu como tudo, toda hora, então, né? Não tive nenhum desejo assim, ah, eu quero comer isso. Esses dias ando comendo bastante açaí, só. Então, mas é isso, meninas, é, estamos aí na reta final, né? Já, como eu falei, 34 semanas, falta pouco pra Luna chegar, pra gente conhecer ela. E o que eu consegui gravar, de todos os momentos, eu vou gravar pra vocês. Então é isso, estamos à espera da Luna. Então esse é meu dia de gravidez, tem que ter 4 semanas e antes de eu ganhar eu tento gravar mais um pra vocês. Então, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e um grande beijo pra todas. acordada, princesa. Cuidada, mamãe. Mamãe. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.